Aleluias! João capítulo 1, verso 19 em diante, diz assim Esse foi o testemunho de João quando os judeus de Jerusalém enviaram sacerdotes e levitas para lhe perguntar quem ele era Chegou um monte de gente lá, diante de João e falou para João, João aqui no caso João Batista, ok? A gente está lendo o evangelho de João, sabe o discípulo amado? E ele está falando do outro João, ok? Tem vários João na Bíblia, então ele está falando do João Batista E algumas pessoas chegaram diante de João Batista e perguntaram para ele assim Quem é você? Olha lá, para perguntarem quem ele era, verso 20 E ele confessou e não negou, declarou abertamente Não sou o Cristo Ele diz quem ele não era Porque as pessoas olhavam para ele, ele batizava, ele curava as pessoas Ele pregava um evangelho de arrependimento E a palavra dele era forte, ele falava raça de víbora Se vocês não se arrependerem, era pesada a palavra dele Mas trazia salvação, trazia arrependimento E as pessoas ficaram espantadas e queriam saber quem ele era E foram perguntar quem ele era Ele falou, primeiro, eu não sou o Cristo Então lhe perguntaram, verso 21 Quem é você? É Elias? E ele disse, não sou É o profeta? E ele respondeu, não Finalmente perguntaram, quem é você? Dê-nos uma resposta Para que levemos aqueles que nos enviaram O que você diz acerca de si próprio? Então, João respondeu com as palavras do profeta Isaías Tem uma dica aqui Olha como é que ele respondeu De acordo com a palavra de Deus Você vai me ajudar a pregar hoje, tá? Para a gente não dormir porque está frio Você vai olhar para o lado assim e vai falar assim Responda segundo a palavra de Deus A diferença dele era essa Ele respondeu segundo a palavra de Deus Só que ele não falou Ah, eu gostaria de ser isso Eu acredito nessa palavra Olha a resposta que ele deu Ele respondeu segundo o profeta Isaías Cadê o Isaías? Aqui Ele respondeu o seguinte Eu sou a voz do que clama no deserto Façam um caminho reto Para o Senhor Agora, vamos lá para Isaías Capítulo 40 Pôs a fitinha lá? Isaías capítulo 40 Verso 3 diz assim Uma voz clama no deserto Preparem o caminho para o Senhor Façam no deserto Façam no deserto Um caminho reto Para o nosso Deus Aqui está falando sobre uma voz Certo? Aí tem outras versões que falam assim Aplanai, aplanai Preparai o caminho para o Senhor Você já deve conhecer essa versão Mas aqui está falando Que uma voz clama no deserto E como é que João respondeu? Eu sou a voz Aí ele falou assim Lembra da profecia do profeta Isaías? Que ele falou que uma voz Clamaria no deserto Aí ele se revela Ele fala assim Eu sou a voz Será que você pode dizer comigo? Será que você tem fé para falar isso? Eu sou a voz Você não está no deserto Você não vai clamar no deserto Mas você pode preparar o caminho do Senhor Assim como João preparou o caminho para Jesus Que viria Você pode preparar o caminho Para que o Senhor volte Para nos buscar E como é que eu vou preparar o caminho? Eu vou preparar o caminho? Sim A Bíblia diz que Quando o Evangelho for pregado Ele vai voltar para nos buscar Então Quer dizer que eu e você Podemos acelerar a volta de Jesus Quer dizer que tem uma responsabilidade Nas nossas mãos E nos nossos lábios Que o Senhor conta conosco Para que a volta dele aconteça Pergunta Que não quer calar O que eu e você temos feito? Como nós temos trabalhado Para colaborar com a volta de Jesus Para fazer com que ele volte mais rápido Quanto nós temos pregado Quanto nós temos nos disposto A ser boca de Deus Nessa terra A pregar o Evangelho A levar a mensagem A espalhar as boas novas Para que ele volte logo Para nos buscar Quem aqui quer ir para o céu? Aleluia Eu quero Eu sempre falo Maranata Jesus volta logo Vem Senhor Vem nos buscar Só que ele vai vir E a gente precisa pregar Porque se a gente não pregar Esse povo todo Que não conhece Jesus Ainda sabe para onde vai E se alguém não tivesse Se disposto Se alguém não tivesse entregue a vida Para servir ao Senhor Eu penso assim Eu falo Eu sou muito privilegiada Eu sou muito grata a Deus Pelo Evangelho Há muitos e muitos anos atrás Todos eu costumo dizer Um missionário americano Saiu lá da terra dele E veio aqui para o Brasil E começou a pregar o Evangelho E alcançou a minha família Alcançou o meu bisavô E de alguma maneira ali Ele recebeu Jesus Ele foi alcançado pelo Evangelho Pela palavra de Deus Meu avô costumava contar o seguinte Que o pai dele Eu não sei Algum avô Algum avô Bisavô Lá de longe Costumava falar o seguinte Ele contava essa história Ele falou que Eles eram católicos E precisava batizar Um filho que tinha nascido E aí Eles foram para batizar Só que era muito caro Eles não tinham dinheiro para pagar E aí alguém falou para ele Tem um padre protestante Que era o pastor Que eles não sabiam nem o nome que era Tem um padre protestante Na igreja ali em frente Ele faz isso E ele não cobra Ele falou E não vai cobrar Sim, sim Aí ele foi lá Chegou lá e falou A gente queria batizar Mas a gente não tem dinheiro Não, vem cá que a gente batiza E ali ele fez amizade E aí ele começou a frequentar aquela igreja E quando eles viram Já era todo mundo de Jesus Já estava todo mundo salvo Todo mundo tinha ido na frente Aceitado Jesus Se batizado Sabe? Sabe aquelas coisas que Deus vai encaixando? Assim a minha família foi alcançada Pela generosidade Pela bondade Por alguém que falou assim Ah, vai lá no padre protestante Que ele batiza E isso há mil oitocentos e alguma coisa Sabe? O Senhor faz O Senhor tem os seus caminhos Mas você entende que alguém Deixou a sua terra Entregou a sua vida Para sair para um lugar que nem conhecia Para ir pregar o evangelho E por isso eu estou aqui hoje Alguém decidiu pregar Para a família do Júlio E por isso a família dele foi salva E olha onde é que a gente está hoje aqui Olha no que que deu Eu acho que deu certo, né? Você está entendendo Que às vezes uma atitude sua Uma semente sua Uma oração sua Um evangelismo Uma palavra que você dá a alguém Você não faz ideia de onde isso pode chegar Eu dou glória a Deus Pela vida daquele missionário americano Eu oro pela família Pelos descendentes dele Que assim, ele largou a família dele Lá nos Estados Unidos Ele veio sozinho para o Brasil Para pregar E a minha família A minha casa foi alcançada E eu estou aqui hoje Por causa de uma atitude Agora A gente tem tanto recurso A gente tem tanto acesso A gente tem a palavra de Deus assim Eu não sei Quantas bíblias você tem na sua casa Eu tenho mais de 20 A gente tem muito E o que a gente tem feito Com toda essa riqueza Às vezes a gente pensa Que é agente secreto de Deus Quem aqui nunca? Guarda Jesus bem escondidinho Só para si Ei A gente não pode ser egoísta O mundo está se perdendo As pessoas estão indo para o inferno Porque a gente está se calando Ai, mas Ai, eu não consigo falar Ei Você precisa só apresentar a palavra Quem convence É o Espírito Santo de Deus Você é só um instrumento Não é você que vai fazer nada não Nem começa a se achar Mas ele precisa de uma boca Alguém aqui já viu Deus voando por aí Pregando o Evangelho? Ele me usa Ele usa você Ele usa a pessoa que está do seu lado Está entendendo? Que a gente entregou a nossa vida para Ele Para que Ele possa nos usar E às vezes a gente fala assim Ai, hoje não Hoje eu estou com vergonha Hoje eu estou cansada Hoje está frio Ai, Deus Eu sou tímida O Senhor sabe Ai, Deus Eu tenho dificuldade Prepara outra pessoa Gente, que oração hipócrita Quantas vezes Eu vi alguém necessitado E eu olhava e falava Ai, Jesus Prepara alguém para falar de Jesus Para essa pessoa Eu estou passando ali na frente É tipo a parábola, né Do bom samaritano Que passou lá Olhou assim Não Estou ocupado Vou servir Não posso ajudar agora Quantas vezes a gente faz isso Está entendendo? Se você vê uma necessidade É com você A bola está na tua mão Ai, mas eu não consigo Eu sei que você não consegue Mas e quem habita em você? Será que ele pode alguma coisa? A gente precisa parar De ter a nossa visão limitada A gente precisa parar De ter De ser travado De ter a mente pequena De achar que a gente pode Ou não pode alguma coisa Ei, o Senhor conta com você Cutuca com amor e carinho Assim, ó Para acordar a pessoa Que está do seu lado Fala assim Ei, o Senhor conta com você É Agora assim É lindo Imagina que lindo Uma família inteira Ser salva por uma palavra sua E aí assim Imagina gerações e gerações Sendo mudadas Destinos transformados Pastores Igrejas Famílias rendidas ao Senhor Por causa de uma palavra sua Agora Agora Pensa nas palavras Que a gente não falou Pesado, né? E o destino que Deus Gostaria de ter usado Você Para mudar o destino Daquela casa Daquela família Daquela pessoa Para arrancar a vida A alma dela E a família dela do inferno E a gente se cala João Batista Ele responde Aquelas pessoas Ele diz Eu sou a voz Eu queria que você falasse Bem alto Bem forte comigo Eu sou a voz E todas as vezes Que uma situação Chegar diante de você Todas as vezes Que você enxergar Que você se Estiver diante de alguém Lembra Eu sou a voz O Senhor está em você E ele assumiu Ele falou Sou eu Eu sou a voz Eu sou a voz Que clama no deserto Que diz Preparai o caminho Apladai o caminho Ele falou Vocês querem saber Quem sou eu? Eu sou aquela voz Que o profeta Isaías falou Volta comigo para o texto Verso 23 Parte B Fala assim Eu sou a voz Do que clama no deserto Faça um caminho reto Para o Senhor E alguns fariseus Verso 24 Alguns fariseus Que tinham sido enviados A interrogar Perguntaram Então por que você batiza Se você não é o Cristo Nem Elias E nem o profeta Ele respondeu Eu o batizo com água Mas entre vocês Está alguém Que vocês não conhecem Ele é aquele Que vem depois de mim Eu não sou digno Nem de desamarrar As correias Das suas sandálias Tudo isso aconteceu Em Betânia Do outro lado Do Jordão Onde João Estava batizando No dia seguinte João viu Jesus Aproximando-se E disse Vejam Ele é o Cordeiro De Deus Que tira o pecado Do mundo É aquele A quem eu me referi Quando eu disse Vem depois de mim Um homem Que é superior a mim Porque já existia Antes de mim Está entendendo? É sobre revelar Quem a gente carrega É sobre compartilhar Aquilo que você tem recebido De Deus Pastora Mas eu não sou pastora Eu não sei pregar Ei Jesus mudou alguma coisa Na sua vida? Será que você consegue contar Alguma coisa boa Que Jesus fez Na sua vida? Isso basta Isso basta Porque quando Notícia ruim Contagia Mas notícia boa Também contagia Então de repente Você conta uma bênção Algo que Deus fez por você Um milagre Uma cura Ou como a sua família Se ajustou Ou como a paz E Deus encheu a sua casa Você precisa compartilhar Porque as pessoas Precisam disso As pessoas buscam isso Isso pode fazer com que alguém Tenha um encontro real Com Jesus O seu testemunho Ai pastora Mas meu testemunho é pequeno Não importa Deus Ele vai te conectar Com pessoas que precisam ouvir Aquilo que você carrega Aquilo que você viveu As experiências pequenas e simples Que você teve com o Pai Quem aqui já teve uma oração respondida? Levanta bem alto a mão Que tal começar a contar? Que tal começar a espalhar? A gente puxa a conversa afiada A gente fala tanta bobeira Tanta coisa Que tal usar suas palavras Para o bem? Usar suas palavras com intenção? Que tal focar o teu coração E falar assim Eu vou fazer isso de propósito Imagina que lindo Quando você chegar no céu Você olhar para trás E tem algumas famílias Atrás de você Assim Seguindo Entrando junto E você vai olhar E vai perguntar Vai falar Ué, o que eles estão fazendo aqui? Ai um anjo olha para você E ele fala assim Então, lembra aquela vez Que você pregou Aquela pessoa foi alcançada E o outro foi através dele O outro E o outro E o outro É mais ou menos assim É isso A gente precisa povoar o céu E Deus ele quer usar eu e você para isso Que você seja a voz Que você seja a boca de Deus Ai, mas eu não sei o que falar Você precisa se encher da palavra de Deus Ai você vai ter conteúdo Você vai saber o que falar Por isso a gente precisa ler a palavra todos os dias Porque a palavra vai estar lá guardadinha no seu coração Às vezes nem na memória Mas no coração Eu sempre falo Deus, eu não lembro do endereço dos versículos Eu não sei onde eles estão escritos Eu preciso do Google para ajudar a achar Mas o Google está aí Ele me ajuda Então você não precisa ter tudo fresco na memória Mas se você leu Aquilo vai estar guardado em algum lugar no seu coração E no momento certo O Espírito Santo vai lá Ele puxa no seu HD E ele traz a memória Ele traz a tona Ele te capacita Ele te ajuda Imagina você tentando pregar para alguém Contar um testemunho Evangelizar, sei lá o que E de repente Simplesmente o Espírito Santo Ele vem e fala assim Eu vou te ajudar Ele ativa a sua memória Ele faz queimar no teu coração Ele coloca as palavras Está entendendo? É simples Só dá liberdade para ele te usar A gente fica inventando tanta coisa A minha sogra sempre fala assim Conta as maravilhas de Jesus Porque ele é maravilhoso E às vezes a gente conta tanta coisa Tanta desgraça Tanta coisa que não é necessário E a gente deixa de contar aquilo que ele tem feito Eu vim desafiar você hoje aqui A contar A compartilhar A ser a voz que clama A ser a voz que proclama o Evangelho Consegue decorar um versículo? Quem aqui sabe João 3,16? Porque Deus amou o mundo Fala comigo Porque Deus amou o mundo De tal maneira Que deu o seu filho Unigênito Para quê? Para que todo aquele que nele crê Não pereça Mas tenha o quê? A vida eterna Pronto Você já consegue evangelizar Fala para a pessoa Você fala assim Você sabia que Jesus O filho de Deus Ele morreu numa cruz Só para te salvar? Porque ele te amou Porque ele não queria Que você se perdesse Que ele queria resgatar E trazer você para perto de Deus Aí pregou Já acabou Está feito Oferece uma oração Seja você O representante de Deus Onde você estiver Não perca as oportunidades A Bíblia fala para a gente Pregar a tempo E fora de tempo E quem escreveu aqui Sabe das coisas É lindo ver alguém Se rendendo A Jesus Me dá vontade de chorar De abraçar Quando a gente Fala uma palavra E de repente A gente chama as pessoas E elas veem aqui chorando Aceitar Jesus É lindo quando isso acontece Agora você consegue Imaginar o contrário? Alguém indo para o inferno Alguém se perdendo Na eternidade Por causa da minha negligência? Por causa da nossa negligência? Que o Senhor nos desperte hoje Que a gente possa exalar Ai pastor Aí Sabe como que não fica pesado? Viva o Evangelho Ai eu tenho que saber Eu tenho que aprender Ei Se você viver Vai ser natural Você vai só contar O que acontece com você Você vai contar Os milagres do seu dia a dia Você vai falar Daquilo que você leu Ai mas Ei Viva É mais leve O jugo dele é suave O fardo dele é leve Mas as vezes A gente quer viver A nossa vida Do nosso jeito Nos nossos modos Ei a gente entregou A vida para ele Lembra? Ele nos comprou Ele pagou caro Pela nossa vida Então que tal a gente Viver a vida dele? Viver no modelo dele Praticar um pouco Daquilo que ele tem Ensinado para nós E você vai ver Que vai ser leve Não vai ser pesado Não vai ser ruim Vai fluir Vai ser natural Então não queira aprender A pregar Não Viva o evangelho Que aquilo que você falar Vai ser o evangelho Você vai poder contar Uma experiência simples Uma coisa do seu dia a dia Se você viver com Jesus Vai ter Jesus no meio Isso vai transbordar Isso vai contagiar Outra coisa Não fica tentando convencer as pessoas Você é o instrumento Mas quem usa é ele Quem toca é ele A palavra é dele E quem convence De todas as coisas É o Espírito Santo Vamos voltar para o João aqui Que o nosso horário está correndo E eu estava pensando Nesse texto aqui Eu falei Gente Esse João João Batista Que menino é esse Aqui ele já era um homem Mas eu fiquei pensando Como ele foi criado De onde ele veio Com tanta autoridade Com tanta ousadia Que tem coragem de responder Para aquelas pessoas Para os fariseus Para os sacerdotes Para os senhores da lei Eu sou a voz Que ousadia Eu fiquei pensando Como será que foi a criação Qual foi a origem dele Abre comigo Lucas capítulo 1 Rapidinho Você já ouviu essa história Várias vezes Mas eu vou falar para você A origem dele Segura aí Eu só vou terminar De explicar A parte de João Que eu esqueci um pedacinho João fala assim Para aquelas pessoas Ele é o Cristo Ele é o Messias Ele é o Cordeiro de Deus Que tira o pecado do mundo E eu sei que é ele O que Deus me falou Deus falou Deus falou para João O seguinte Para você saber quem é Para você ter certeza Quem é O Cristo O Cordeiro de Deus Você vai ver Pousar sobre ele O Espírito Santo E permanecer Lembra no batismo De Jesus Quando Jesus veio Para João batizá-lo Ele falou Não Eu que preciso ser batizado Por você E ele falou Não importa que as escrituras Sejam cumpridas Vai ter que ser desse jeito Esse é o caminho Eu também vou cumprir Aquilo que está escrito E aí de repente O céu se abre Vem o Espírito Santo Na forma de uma pomba E pousa sobre ele Esse foi o sinal Por isso João sabia Mas Deus havia falado Com João Antes disso Deus falou com ele assim Aquele sobre quem pousar E permanecer o Espírito Esse é o Cristo Como será que João Aprendeu a ouvir A voz de Deus Quem será que ensinou João A buscar a Deus Quem será que ensinou João Sobre quem ele era Sobre qual era o propósito Da vida dele O que ele faria Agora a gente vai para Lucas Lembra de Zacarias e Isabel Eu não vou ler tudo não Só vou resumir Aquele sacerdote Aquele casal Que não tinha filhos E a gente sabe Que naquela época Era uma humilhação Não ter filhos Não era considerado Abençoado um casal Que não tivesse filhos Naquela época Mas diz que eles Continuavam servindo Ao Senhor Com fidelidade E alegria Mesmo não tendo A sua oração Respondida Mesmo não tendo Aquilo que eles Tanto pediram a Deus A vida toda Eles podiam falar Poxa Eu não sou abençoado Eu não tenho filhos Minha família Não é abençoada Então eu não vou mais servir Não Eles perseveraram Toda uma vida Diz que eles tinham Idade avançada Já eram velhinhos E permaneciam Firme Servindo ao Senhor Com alegria Como é que fica O nosso coração Quando Deus não responde Aquilo que a gente gostaria Nossa oração Aquilo que a gente Tanto clamou Será que a gente Não desanima No meio do caminho Ou será que a gente Continua servindo Com a mesma alegria Com a mesma intensidade Confiando na fidelidade Da bondade de Deus Isabel Era uma mulher Fiel a Deus Que mesmo sem ter filhos Não desanimou Não parou no meio Do caminho Não faltava Era fiel Era correta Era justa Era íntegra Mesmo Deus Não ouvindo a oração E não fazendo Aquilo que ela Tanto pedia a Deus Até que certo dia A gente sabe Que ele estava lá servindo E o anjo visitou E o anjo Veio Falou com ele Que Deus tinha ouvido A oração E ele nem acreditava Mais na oração De tanto tempo Que fazia Sabia que ele Já tinha existido Se ele não tivesse Desistido Ele teria acreditado Mas ele já tinha Desistido Ele falou Não, aqui não dá Ele não acreditava Mais E para que tudo Não se estragasse O anjo falou Você vai ficar mudo Até que tudo se cumpra Porque a palavra de Deus Vai se cumprir sim Porque esse é o desejo De Deus E diz que Deus Havia fechado A madre de Isabel Peraí Então até determinado tempo Provavelmente Ela era fértil E provavelmente Quando ela se casou Deus fechou A madre dela Provavelmente isso Mas como é que Deus Faz uma coisa dessa Que sofrimento Que amargura Que tristeza Sim Mas quem fez isso? Oi? Deus Mas por que Deus Faria isso? Diga comigo Um propósito Um tempo E um propósito Deus queria usar Toda a experiência Toda a vida De Isabel E de Zacarias De devoção De dedicação Para ensinar Aquele menino Para criar Aquele menino Com fé Com alegria Com ousadia Para ele saber Quem ele era E assim eles criaram E o anjo Deu as recomendações Ele falou Vai ser desse jeito Ele será grande Ele vai preparar O caminho Para o Messias Você consegue imaginar Aquela mãe Criando aquele filho E falando Filho Você vai preparar Deus vai usar você Você é escolhido de Deus Você nasceu No tempo certo Você demorou muito Para chegar Mas sabe por que Demorou muito? Porque tinha o tempo certo Tinha que ser você Deus te escolheu Será que a gente tem plantado Isso no coração Dos nossos filhos? Que Deus escolheu Os nossos filhos Para um tempo E para um propósito Que eles são O plano de Deus Olha a resposta Olha a resposta de João Ele tem coragem De dizer Eu sou a voz Mas tinha um pai E uma mãe Que injetavam fé No coração dele Que mostravam para ele Quem ele era Que fortalecia A identidade dele Quem aqui é pai e mãe Levanta a mão Deus nos desafia A plantar sementes De fé No coração Dos nossos filhos A mostrar para eles Sim quem eles são O mundo hoje diz Que quando cresce Pode escolher o que é A Bíblia não diz isso A Bíblia diz Que nós podemos Fortalecer Nós precisamos Mostrar para eles Quem eles são Eu sempre digo Se fosse para escolher Nascia sem nada E quando crescesse Ia lá e colocava Alguma coisa Nascia com um buraco Só Não tinha nada Não era nem menino Nem menina Mas não Deus faz tudo perfeito Deus faz tudo perfeito Ele desenhou Cada dia Da nossa vida Cada passo Cada momento E ele não errou Olha para quem está Do seu lado Ele não errou Zacarias e Isabel Foram plantando A palavra de Deus No coração De João Batista No coração De João A cada dia E foi fortalecendo A identidade dele Foi falando Filho você é Porque Deus falou E nós acreditamos E você vai preparar Sim o caminho Do Messias E ele foi Aprendendo A se conectar Com Deus E a ouvir A voz de Deus E essa é a nossa missão Como pais Ensinar os nossos filhos A ouvir a voz de Deus Pastor Mas como é que Eu vou fazer isso Eu também não consigo Então seja Ouça Ame a Deus Viva de verdade Na presença de Deus Trilhe um caminho Os seus filhos Vão aprender A Bíblia fala Ensina o teu filho No caminho Que deve andar Não fala assim Ó filho Caminha aquele lá Não É no caminho É trilha o caminho Vive o caminho Esteja no caminho E traga o seu filho Junto no caminho E ele vai aprender É muito fácil Falar Vai lá É por ali Faz daquele jeito Que é o certo Mas eu não vivo Eu não faço Aprenda você A ouvir a voz de Deus Nem que seja Para ensinar os seus filhos Aprenda você A ouvir A ter um coração Sensível A voz de Deus Leia a palavra Você vai aprender O tom da voz dele Zacarias e Isabel Eram dedicados Eram piedosos Sabe o que é piedoso? É alguém que se dedica Inteiramente a Deus Alguém que é Devoto Alguém que é Entregue Seja você Essa pessoa Que vive o caminho Que anda no caminho Que acredita no caminho Que fala Que transmite isso com fé E ousadia Para sua família E para os seus As vezes a gente quer Ensinar algo Que a gente não vive E isso é pesado Demais Agora algo Que você vive Que você pratica Que você faz Todos os dias Isso acaba sendo Natural Para a sua casa Isso acaba sendo Natural Para as pessoas A sua volta Está entendendo? Como é que você vai Conseguir fluir em Deus E pregar E levar o evangelho E arrancar as almas Do inferno É sendo Cheio de Deus Aí eu quero pregar Ei, mas se enche de Deus Porque aí vai ficar leve Se enche de Deus Porque as coisas As palavras vão fluir Se você tiver cheio A boca fala Do que o coração está Cheio Você não vai ficar pensando Ai, o que que eu vou falar Como é que eu vou fazer Ei, vai ser leve Vai fluir Vai ser natural Se encha É tão mais fácil É tão mais certo E ainda você vai viver Milagres Você ainda vai conhecer A Deus Ter experiências com Deus Ainda vai beneficiar As pessoas A sua volta Ai, pastora Mas Ei, a sua família Merece que você Seja uma mãe melhor Uma esposa melhor Uma filha melhor Uma irmã melhor A palavra de Deus A palavra de Deus Nos melhora Ela nos aperfeiçoa A gente precisa terminar E eu pensando Eu falei Que ambiente Ele foi criado Ele tinha resposta Na ponta da língua Ele era ousado Só que essa ousadia Essa fé Essa certeza Essa identidade Isso foi ensinado E a gente Precisa parar De ter medo De ensinar Para os nossos filhos Quem eles são Em Deus O Júlio falou Domingo no culto Ele falou Quando os nossos filhos O Luiz foi estudar Fora um tempo A Ana está estudando Fora Já voltou Já estou morrendo De saudade Mas A mãe é assim A mãe fala Ai filha Olha Come direitinho Faz Uma coisa Que eu não tinha Conseguido ensinar Para ela Assim Do jeitinho Que eu queria Era lavar roupa Então eu ensinei Ela a lavar roupa A distância Ela me chamava Por vídeo Mãe como é que eu faço Com isso Ai filha Faz desse jeito Põe isso Aí dava certo Ai algumas comidas Que ela queria aprender Mãe como é que é Chama por vídeo A mãe é aquela Que vai querer saber Se dormiu direito Se comeu direito Se tomou a vitamina Se está fazendo a lição Se está tudo certo Se pagou as contas O Júlio olhou para eles E falou assim Não esqueça Quem vocês são Ele falou a mesma coisa Ele falou para o Luiz Ele falou para a Ana E logo ele vai falar Para a Mari Ele olhou bem Eu lembro do aeroporto Na hora de ir embora Ele olhou bem Dentro dos olhos Deles Assim E falou Filha Filho Não se esqueça Lembra quem você é Lembra quem você Carrega dentro de você E quem você é Em Deus E quem você é Como pessoa E quem Deus te fez Se a gente fortalecer Os nossos filhos Vão estar firmados Em Deus A gente precisa Declarar As vezes a gente Reclama Ai Você só desobedece Ai você não faz As coisas direito Ai eu te pedi Para fazer isso Ei Começa a declarar Aquilo que você deseja Não aquilo que você está vendo Lembra lá em Gênesis 1 No princípio era o verbo Não O verbo era João 1 No princípio No princípio criou Deus Os céus e a terra E a terra era o que? Sem forma e vazia E havia treva Sobre a face do abismo Já pensou se Deus olhasse E falasse assim Eita Que escuro Que bagunça O que será que teria acontecido? Foi isso que ele falou? O que ele falou? Fala comigo assim Bem forte Haja luz Ele não falou Ó a luz veio Que lindo Parabéns Aplausos para eles Gente Vocês são o máximo De novo Vamos lá O que Deus falou? Haja luz Ó Gente Funciona Foi mais ou menos assim Deus não falou Eita Que bagunça Que escuridão A terra está sem forma Está bagunçado E quem estava lá no meio? Quem pairava sobre as águas? O espírito de Deus O espírito de Deus Mas estava meio bagunçado Mas quando uma palavra é liberada As coisas começam a acontecer E com você da mesma maneira Cuidado com as palavras que você anda liberando Deus ele não falou o que ele viu Você consegue imaginar como seria o mundo Se Deus só olhasse e falasse Hum Deu ruim Existe poder Na minha e na sua boca Assim como existe poder na boca de Deus E o que a gente tem feito com a nossa casa muitas vezes? Declarado aquilo que não é para declarar Irmã Só nós duas aqui Para de falar o que você está vendo Porque muitas vezes o que você está vendo não é bom Ai pastora, mas eu vou fingir Não, não vai fingir Você vai declarar por fé Você vai calar Satanás E vai declarar o céu sobre a sua casa Você vai mudar a sentença Você vai alinhar a sua palavra com a palavra de Deus Você vai falar o que Deus falaria Sobre os seus filhos Sobre a sua casa Sobre o seu casamento Sobre a sua vida financeira E isso é agir por fé Não é negar a realidade Você vai olhar Você vai falar Você vai pensar Está ruim Se está ruim Eu vou abrir a boca para piorar Mas é isso que a gente faz Sim ou não Ai que não sei o que Ai esse salário não dá para nada Ai que não sei o que Ninguém me ajuda Eu sou uma escrava nessa casa A gente tem uma crise existente Gente Eu sei Porque eu também faço de vez em quando isso Quando eu lembro Eu falo Para, para, para Mas a gente olha assim Nossa, tudo eu Ninguém me ajuda Ninguém faz nada Quantas vezes eu já pedi para você arrumar esse quarto Ai você podia fazer alguma coisa Podia ter uma iniciativa E a gente fica ali Ninh, 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 ninh Isso ajuda? Isso só irrita A gente fica lá Na cabeça deles E eles desligam a chavinha Tipo assim Te ignora É E você fica falando sozinho Que nem uma doida É É porque eu sei que na minha casa É igualzinho na sua É Não vem falar que não Porque eu sei que é Aquele dia que a gente acorda Assim Ai meu Deus Vai falar com Deus A gente já sabe que Falar Só vai piorar E eu estou aqui para te lembrar Falar o que você está vendo Só vai estragar tudo Vai terminar de afundar Que tal Eu vim te contar Que tem poder na sua boca Eu vim te contar Que você é a voz Então não deixa o diabo Usar a sua voz Deixa Deus usar a sua voz Se você for só por você Só pela sua cabeça Não vai sair nada de bom Da sua boca Mas se enche da palavra de Deus Leia Ai vai ter alguma coisa boa Para você falar E fala por fé Vai profetizando De repente você vai ver Aquela encrenca Ai você fala Deus Esse menino é um santo Homem de Deus É um profeta do Senhor É cheio do Espírito Santo Esse meu marido É ungido Eles não vão entender nada Mas você está profetizando E a tua palavra vai gerando vida Vai mudando o ambiente Tenha coragem de falar Você não precisa falar para ele Na cara dele Zombando Não Sem ironia Fala com verdade Dobre os seus joelhos Feche a porta do seu quarto Fala Deus eu profetizo Eu não estou vendo Mas eu creio A fé é aquilo que a gente não vê Mas eu acredito E fale até que aconteça Declare até que aconteça Profetize até que traga a existência Com certeza piorar não vai Deixa Deus usar a sua boca Seja a voz Seja a voz que muda o destino Seja a voz que dá a direção Seja a voz que declara a palavra Seja a voz que diz que existe cura Seja você Ai pastora Mas é tão difícil Ser otimista Eu sei irmã Eu sei Se você ficar só no whatsapp Irmã Não vai dar certo Dá uma pausa Vai para a palavra Deus Mas eu não sei o que orar Abre a bíblia Pega lá salmos Tem tanta coisa boa Começa a declarar aquilo que está na palavra Mas eu vou orar a bíblia Sim É a melhor oração que você pode fazer Deus conta conosco Para que sejamos a voz E já pensou Se Deus resolve Atender a sua oração Já pensou Se Deus levar em conta Aquilo que você falar E começar a cumprir Como é que vai ficar a tua casa Está entendendo que a gente pode escolher Para que lado ela vai Para que lado a nossa família vai caminhar Esse é o empoderamento feminino É Você quer ter algum poder, irmã? Esse poder Deus te deu É esse O outro não O outro foi o diabo Que está tentando colocar na nossa mão E a gente não vai aceitar Mas o poder que você tem É de exercer autoridade e influência Tem gente que diz que a mulher É o termômetro da casa Não Você é o termostato O que é termostato? É o botão que regula a temperatura O termômetro ele só mede como está Ai, vou ver como é que está Ai, está tanto Não Você é aquele botão que regula Que aquece ou que esfria Você é aquela que dá Ou a potência Ou o poder Você é aquela que determina O que acontece E o que não acontece Lá em provérbios está escrito assim A mulher sabe edificar a casa Sinto muito os homens Eu nunca vi um versículo Que está escrito assim O homem sabe edificar a casa É a mulher Então mulher Esse é o seu poder Você quer governar? Quer ter um poder? Edifique a sua casa Edifique com palavras de vida Edifique com palavras de graça De unção De bênção Ouve o que está sendo falado no céu E fala na sua casa Determina o que vai ser falado Determina o ambiente Porque a gente determina o ambiente Se a mãe está estressada Ih, fica cada um para um canto Está todo mundo olhando Sim ou não? Se a mãe está da pá virada Ela fica Hum, melhor não falar Ih, eu que não vou perguntar Ai, fica cada um no cantinho O ambiente fica meio torto Assim, meio ruim Mas se a gente está feliz A gente contagia A gente beija A gente abraça A gente fala A gente dá risada E o ambiente fica bom Sim ou não? Esse é o seu poder Minha linda Vamos exercer o poder De maneira Saudável Vamos exercer esse poder Segundo a palavra de Deus Escolha as suas palavras Escolha Qual vai ser a temperatura Da sua casa Como é que vai ficar O ambiente Qual vai ser a conversa Na hora do almoço Escolha Faça de propósito Ai, pastora Mas tem dia Que eu não estou sentindo bem Que eu estou Irmã Vai ler a Bíblia A Bíblia Ela vai mudar A sua mente E ela vai regular O seu sentimento É Quer ficar bem? Bíblia Ai, mas é assim Tudo é Bíblia É, tudo é Bíblia Sinto muito É assim Estou falando a verdade Tem dia A gente que acorda triste Tem dia Que eu não quero olhar Para ninguém Tem dia que eu falo Ai, queria que todo mundo Tivesse sumido Queria ficar sozinha Tem Só eu que tenho isso Ah, tá Você está rindo Que você também tem Tem dia Que a gente não quer ver ninguém Não tem? Só eu Sou muito doida Ah, obrigada Mas tem dia Que a gente não quer conversa A gente não quer ver ninguém Ai, é nesse dia Que você fala Jesus, hoje é só o Senhor Ai, você vai lá Jesus, Jesus Me ajuda Jesus, eu estou estragada Hoje eu não estou bem Senhor Tem misericórdia da minha vida Eu estou sentindo triste Eu estou sentindo isso Eu estou sentindo aquilo E fala Quais chorar? Chora para ele Aí fala Jesus, mas eu acredito Que a sua palavra me renova Ai você lê um texto E a palavra vai falando com você E fala Você é escolhida Você é amada Você é eleita Eu amo você Eu tenho planos para a sua vida Ai essa palavra vai entrando Ai ela entra aqui na mente primeiro Ai depois ela vem Cai no seu coração Ai ela começa a mudar Ela é viva Cutuca quem está do seu lado E não deixa a irmã dormir Fala assim Irmã A palavra é viva E eficaz Sabe o que é eficaz? É um negócio que dá certo Sabe aquele produto bom Que funciona? É eficaz A palavra é assim Ela é viva Ela vai gerar vida dentro de você Não é só um livro E ela funciona Cada palavra Que você coloca para dentro de você Ela vai começar A gerar vida dentro de você Ela traz saúde para o teu corpo Ela traz alívio para a sua mente Ela traz alegria para o seu coração É isso que a Bíblia faz Está entendendo porque o diabo não quer nunca que você leia a Bíblia? Está entendendo porque ele vai te dar sono na hora de você ler a Bíblia? Está entendendo porque vai vibrar o celular Alguém vai te chamar Vai dar fome Vai dar sede Vai passar um fio Tudo vai acontecer na hora que você quiser ler a Bíblia Porque ele sabe o poder que existe Quando uma mulher fecha a porta Está tranca Põe um bilhetinho Gente, faz um bilhetinho de porta Põe assim Não me chame Estou com Deus Não perturbe Estou orando Porque é assim, né? A gente fechou a porta e começa Mãe Mãe, cadê meu casaco? Mãe, cadê não sei o quê? Então coloca um bilhetinho lá Tira 15 minutos Só seu e de Deus A sua família vai te agradecer Você vai ver que o ar vai ficar bom As suas palavras vão ser boas Você vai ter vida para você e para os seus Aí você vai exalar essa vida Mas tem que se abastecer, irmã Carro vazio não anda Carro de tanque vazio não vai nem A gente quer ser boa A gente quer ser linda Saudável Agradável E maravilhosa Vazia Vazia a gente não presta Porque a gente está nessa terra E essa terra vai entulhando a gente Vai sujando a gente Tudo que a gente vê Tudo que a gente ouve Vai acumulando na gente E a palavra precisa nos limpar O único jeito da gente se limpar É pela palavra Ai, pastora, mas eu não gosto de leitão Fica suja A gente toma banho Todos os dias Certo? Pelo menos aqui no Brasil A gente toma banho todos os dias Gente, eu li um negócio Que eu vou postar depois Lá no grupo de mulheres Para vocês Um absurdo De uma rainha Que tomou banho duas vezes na vida Não consigo imaginar Mas aqui no Brasil Vamos voltar Já desfoquei É Aqui no Brasil A gente toma banho todos os dias E tem dia que a criançada Não quer tomar banho, não é? Mas você vai deixar? Ai, mãe, está frio Não, vai tomar banho Hoje, antes de vir para o culto Eu já tinha tomado banho Já estava quase pronta Mas eu estava com tanto frio Mas com tanto frio Falei, eu vou tomar um banho Para me aquecer Minhas pernas estavam todas congeladas Aí eu falei, eu vou tomar um banho Para me aquecer Falei, eu não queria tirar a roupa Para tomar banho Mas eu fui para me aquecer E deu certo E a gente faz as coisas Às vezes porque precisa Então, irmã, lê a Bíblia Precisa Ai, não quero, não estou com vontade Ninguém está te perguntando Se você não quer Se você não está com vontade A sua família precisa Você precisa Seus filhos precisam Seu patrão precisa Seus pais, seu marido Seus irmãos A humanidade precisa Que você leia a palavra Porque a palavra vai te melhorar Vai te limpar Vai te deixar feliz Restaurada Cheia de fé E ousadia Para você cumprir o seu propósito Senão a gente vai ficar andando Que tem uma barata tonta Ai, quem sou eu? Ai, hoje eu quero Hoje eu não quero Hoje eu gosto Hoje eu não gosto Chega Chega de viver sem propósito Chega de viver Sonsa por aí Chega A gente não tem tempo para isso Jesus está voltando O povo está indo para o inferno E a gente fica cheia Cheia de Seja a mulher que Deus Desenhou Que você seja Seja a mulher que Deus Sonhou Aquele lado Do plano original Sabe? Se levanta Fala Deus, eu não sou ainda Mas eu acredito Que eu posso ser Eu sozinha Não consigo nada Mas o Senhor Comigo A gente pode tudo Abre comigo Rapidinho Romanos 8 Para a gente terminar Meu Deus O horário já foi Fica de pé Pega sua Bíblia E fica de pé Me empolguei hoje Gente Então irmã Não espera sentir vontade Não espera estar tudo a favor Acredita Que tudo coopera Olha aqui Romanos 8 18 Diz assim Considero que os nossos Sofrimentos atuais Quem aqui sofre um pouquinho? Ah, então tá bom Considero que os nossos Sofrimentos atuais Não podem ser comparados Com a glória Que em nós Será revelada Em nós Diga comigo Em nós Põe a mão assim Fala assim Em mim Em mim Tá escrito Que a glória de Deus Será revelada Em nós A irmã Tá sofrendo Fica firme E continua O sofrimento Não se compara Com a glória Que em nós Há de ser revelada A natureza Aguarda Com expectativa Com grande expectativa Que os filhos de Deus Sejam revelados Ou que os filhos de Deus Se manifestem Irmã É comigo e com você Irmão É com a gente Verso 28 Verso 28 Diz assim Sabemos Diga comigo Eu sei Eu sei Sabemos que Deus age Em todas as coisas Para o bem Daqueles que o amam Dos que foram Chamados De acordo Com o seu Propósito Aleluia Verso 20 37 Diz Mas em todas Essas coisas Somos mais Que vencedores Por meio Daquele Que nos Amou Depois você Vai ler o capítulo 8 Inteirinho de Romanos Lá na sua casa Lição de casa Para você Você acha que é só Seu filho tem lição de casa É? Peguei Verso 38 Estou convencido De que nem a morte Nem a vida Nem anjos Nem demônios Nem o presente Nem o futuro Nem qualquer poder Nem altura Nem profundidade Nem qualquer outra criatura Poderá me separar Do amor de Deus Que está em Cristo Jesus Nada vai te separar Nada vai te impedir Nada vai te resistir Irmã Olha aqui no meu olho Quando você enrosca Com uma coisa Que você quer muito Você consegue Eu sei que você consegue Você dá um jeito Você move o céu E a terra Mas você consegue Enrosque Com a palavra de Deus Até que você consiga Persista Insista Seja determinada Fala Deus eu vou viver Eu vou viver Eu sei Deus O seu plano é bom Eu vou viver Eu vou viver cada dia mais Eu não aceito viver menos Imagina irmã Você morrer Enterram você lá E aí Uma lista enorme Nossa Olha tanta coisa Que era para ela ter feito Ela não viveu nada Nossa O plano de Deus Era aqui Ela chegou só até aqui Tadinha É isso que você quer Que falem de você Quando você partir daqui É esse o relatório Que as pessoas vão dar Nossa Pobrezinha Coitada Viveu uma vida Tão sofrida Ei As pessoas vão dar testemunho Elas vão dizer Essa viveu intensamente Ela viveu tudo Ela não deixou nada Para trás Ela acreditou Ela amou a Deus Ela se dedicou Ela serviu Essa somos nós Esse é o nosso legado Não vamos deixar nada Para trás Não vamos deixar nada Para os outros Não Deixar lá a história Não Viva hoje O plano de Deus É bom para você Está sofrendo Continua Está chorando Continua Vai passar O Senhor é contigo Levanta a sua mão E fecha os seus olhos Espírito Santo Começa a aclamar O Senhor Peça para Ele Colocar amor No teu coração Pela palavra de Deus Fala Deus Eu quero aprender A amar a tua palavra Eu quero poder ler mais A tua palavra Eu quero viver isso Tudo que a pastora falou Eu quero acreditar Nesse plano Eu quero viver Deus Os seus sonhos Para mim Vai falando você com Deus Eu não estou te ouvindo orar Eu quero ouvir você Falando com Deus Pede para Ele Fala Deus Faz acontecer tudo isso Que o Senhor tem de planos Para mim Abre o céu Sobre a minha vida Me dá coragem Me dá fé Me dá ousadia Eu quero ouvir a sua voz Eu quero perceber Quando o Senhor estiver falando comigo Eu quero viver Senhor Deus Faz queimar no meu coração Ativa Deus A tua vontade O teu plano A tua voz O teu querer Na minha vida Levanta bem alto As suas mãos E se entrega a Ele Se entrega ao plano Dele Fala Deus Eu quero Eu acredito Eu sei que o Senhor pode Eu sozinha não consigo Mas eu não estou sozinha Fala com Ele Eu quero ouvir o seu clamor Subindo diante de Deus Pode orar mais alto Fala para Ele de verdade Aquilo que está no teu coração Fala Deus Eu acho tão difícil Mas eu acredito É possível Eu acredito na tua palavra Eu vou viver os teus planos Eu vou viver os teus planos para mim Eu vou viver a tua vontade para mim Eu vou ser cheia do teu Espírito Todos os dias Porque eu vou buscar a tua presença Me enche Deus do teu Espírito Levanta as mãos Vocês já cansaram? Levanta alto as mãos E fala Espírito Santo Me enche agora Me enche agora Eu estou clamando Eu estou pedindo Vem sobre mim Espírito Santo Eu quero ser uma mulher Cheia de Deus Eu quero ser um homem Cheio de Deus De autoridade De alegria Eu recebo Diga comigo Em nome de Jesus Eu recebo O Espírito Santo Sobre mim Me enche Senhor Da tua presença Da tua graça Do teu poder Do teu favor Da tua palavra Eu quero ser cheio Eu quero transbordar Eu quero me encher Pra mim E transbordar Sobre os outros Eu quero viver Todo teu plano Eu quero ser a voz Diga mais uma vez Eu quero ser a voz Que proclama tua palavra Que muda o ambiente Aleluia Aplaude ao Senhor O Senhor te chamou Nessa noite Pra ser a voz Que Ele desperte Dentro de você Tudo que Ele Te chamou Pra ser Eu declaro Que tua mente E teu coração São ativados Hoje Em nome de Jesus Cada vez que você Ler a palavra Algo novo Vai nascer No teu coração Algo de Deus Vai ser revelado Sobre a tua vida Você vai caminhar Segundo o propósito De Deus É como uma energia Ligando você ao céu É isso que a palavra faz Ela te conecta com Deus Ela te conecta com o Pai Ela te enche da presença de Deus E nada vai ficar pra trás Você vai viver tudo que Deus tem pra você Não acabou Olha pra quem tá do seu lado Diga Não acabou É só o começo É só o começo De tudo que Deus tem pra nós Aleluias Aleluia Aplaude ao Senhor Aleluias Que o Senhor te abençoe Que Ele te prospere Que você seja cheia do Espírito Santo Lá na tua casa Todos os dias Que a sua vida seja realmente um farol Que você leve a luz de Jesus Eu te abençoe Eu te abençoo com saúde Com paz Com graça Com alegria Com prosperidade O Senhor muda a tua sorte nessa noite O Senhor te desperta pra um novo nível O Senhor te desperta pra uma nova vida Em nome do Senhor Jesus Que você se encha de Deus Pra transbordar as pessoas à sua volta Você é a luz Você é a bênção Você é o sal Você é aquela que dá sabor Em nome de Jesus Eu te abençoo Pra uma semana extraordinária Na presença de Deus Em nome de Jesus Amém Glória a Deus Aleluia Gente Ainda tem um cafezinho lá Na saída Tem bolinho Que vocês trouxeram Tenham um tempinho de comunhão Tá bom? E a gente tem cinco vagas pro retiro Quem fez, fez Quem não fez Você tem cinco vagas pra finalizar hoje Amanhã já não tem mais Tá bom? Amo vocês Espero vocês Deus abençoe Tchau 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 O que é isso?